Olá! 2021 começou renovando nossas esperanças. E por falar em renovação, lembra da agenda do ano passado? Conseguimos reutilizar várias partes da montagem da agenda desse ano. A natureza agradece! Você viu como a nossa agenda ficou uma belezura? Isso graças a uma equipe que pensou em tudo com muito carinho. Desde o tema até cada detalhe visual. Nossa campanha 2021 tem como tema Permito-me Sentir. Sim, vamos refletir sobre sentimentos e emoções. Vamos aprender a identificar, nomear e expressar nossos sentimentos. Todos nós lidamos com os mais variados sentimentos, como raiva, alegria, tristeza, frustração, inveja. Mas nem sempre conseguimos compreender o que está acontecendo. Quando as emoções são reconhecidas e nomeadas, os relacionamentos se tornam menos conflituosos. Além de imagens e textos sobre os sentimentos e emoções, nossa agenda conta com a página Como Estou Me Sentindo, para você escolher a carinha que melhor te representa naquele momento. Temos também o Espaço da Expressão, para você soltar sua criatividade, pintar, desenhar, escrever, colar, o que estiver sentindo. E aí, aceita embarcar nessa linda e encantadora viagem pelos sentimentos? Permito-me Sentir. Espaço Educar. Um jeito gostoso de aprender.